O novo Doors do Roblox, hoje bora jogar Hout, um jogo que tá parecendo o Doors aí, beleza? Se vocês quiserem mais Roblox, vocês comentem aí. Diferente do Doors, que a gente entra no hotel e sai passando em várias portas lá aqui, no Hout, a gente vai pra uma cidade perdida, beleza? Nessa cidade perdida, a gente tem que fazer a mesma coisa que o Doors, a gente tem que sobreviver a cada etapa. Então, bora lá que eu quero ver como é que tá esse jogo aqui, velho. Tô aqui, ó, lanternazinha. Bora apertar o Ué pra abrir a porta. Caraca, não era pra abrir a porta? Como assim? E aí? Quebrou, foi? Ixi, velho, parece que quebrou ali. Ô, brother, tá fazendo o que aí, velho? Hein, tá fazendo o que aí? Então, basicamente, esse cara aqui falou que aquilo ali quebrou, beleza? E a gente tá nesse lugar aqui, nessa cidade subterrânea, e temos que sobreviver, certo? Então, bora lá, bora ver aqui, pimenta 600. Isso aqui é o quê? Bora pegando algumas coisas. Caraca, já peguei uma chave aqui, velho. Ali vocês viram que tem uma porta, né? A chave principal. E aí? Já peguei uma chaveta aqui, ó, que a gente precisa pra abrir essa porta aqui. E bora lá, bora ver se a gente acha mais coisa aqui, né? Logo de cara já achei a chavezona ali, tá de boas. Tá de boas, tá de bobs. Véu, o tanto de coisa tem pra comprar, mas a gente não tem nada ainda, velho. Não tem nada. Ó, moedinha. Peguei cinco moedas ali. Tô de boas, já tô rico. Já posso comprar tudo. Bora entrar aqui. E bora ver o que a gente vai achar aqui dentro. Beleza. Véu, eu não vou usar essa lamparina agora. Bora lá, brother. Esse carinha aqui, ele vai me orientar aqui dentro, certo? Ele vai me falar o que eu tenho que fazer aqui dentro. Só bora. E aí? Caraca. Aberto. Dá pra me esconder aqui? Não dá. Bora, brother. Vai na frente. Não é tu que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Tu tem que ir na frente. Ó, a gente já tá com nove moedas. Eu não vou usar essa lamparina agora não, velho. Porque pode ser que tenha algum lugar escuro que a gente não consiga ver como door, certo? Então é melhor a gente se precaver, né? Só bora. E aí? Já era. Só ver que não tem nada. Esse cara falou que ia me ajudar, ele tá vindo aí atrás de mim, velho. Será que é pra ficar de escolta? Desse jeito aí, não. Ó, o shift aqui abaixo, ó. Sim. Ocultar. Pra que que é isso ocultar, velho? E aí? Como é que sai? Beleza. Então a gente pode se esconder aqui. Será que é quando vir as entidades que a gente tem que se esconder, velho? O que que vocês acham? Pra ver que não tem nada. E aí? Não tem nada aqui também. Se tiver outros jogos aí que vocês querem que eu traga aí, vocês comentam do Roblox aí, beleza? E aí? Não tem botão de correr, não, velho. Olha aí. Aqui agora tá escuro. Agora eu vou usar essa lanterninha. Já posso apagar, né? Porque eu já vi o que é que tem. Ó, aqui a gente também pode se esconder, ocultar. Cadê o Tim, velho? O nome dele é Tim, parece. E aí? Cadê tu, brother? Vem aqui mais eu. Oxe. Não entendi nada desse cara aí agora, velho. Falou que me ajudar e se esconder e tchau. Tô sozinho. Ó, não vem não. Eu vou adiantar meu caminho. Opa. Eu ia usar a lamparina ali. Na hora que eu usar a lamparina, o relâmpago foi e acendeu tudo. Sim, aqui agora. Caraca, o bicho vultou. Apareceu do meu lado, velho. E aí? Eu não tenho uma chave aqui. Eu tenho que procurar a chave. E aí? Será que aqui tem save? Se tiver, bom. Se não tiver, se deu death, já foi. Foi de F. Só bora. Bora procurar o que tem aqui. Rapaz, esse cara deveria me ajudar, velho. Mas ele não tá ajudando. Ele tá pegando a camperagem em cima de... Opa, já achei uma chave. Você encontrou a chave. Opa, você pegou a chave. Tem duas chaves equipadas, então. Tá de boas e tá suave. Beleza, tem essa casa aqui e essa daqui. Bora primeiro nessa aqui pra ver o que tem, né? Claro. Essa aqui é a chave vermelha. Tá de boas. Eu quero ver a entidade, o que vai fazer, velho. Não é desse lado, é pela aqui, ó. Só bora. Vai. Não deu nada. Aqui é ocultar. É pra se esconder. Beleza. Eu quero ver quando é que vai vir as entidades, velho. Mas também se vir a entidade aqui, se eu não prestar atenção, já era. É pra ir ou pra lá, brother. Foi ali, não foi? Eu acho que foi ali que eu vim ali de trás, velho. Ele vai marcar onde a gente tava, né? Você precisa da chave da casa azul. Eu tô com a chave da casa azul. Não tô? Pra mim eu tava com duas chaves. Ou naquela hora que deu que eu tava com duas chaves e não deu pra pegar a outra? Deixa eu ver. Eu acho que não deu não, velho. Foi isso mesmo. Foi isso, foi aqui. Aqui não foi, aqui não foi. Caraca, cadê aquela chave, velho? Pra mim tinha duas chaves. Ó, brother, ajuda aí também, pô. Tu só quer vir atrás? Aqui já era. E aí, velho? Agora deu ruim, viu? Ó, você precisa encontrar a chave da casa azul. Pra mim eu tava com uma chave. Eu tava com duas chaves. Onde foi parar eu não sei. Mas, eu tava com uma chave. Não deixei aqui. Não deixei em lugar nenhum. Será que o cara pegou sem eu ver, velho? Não é possível não, velho. Ó, já abri tudo. O negócio, agora deu ruim. Pra mim eu tava com duas chaves. Só que... Sumiu. Desapareceu. Ó, não tá aqui. Não tá aqui também. Não tem lugar nenhum ali. Bora embora. Não achou. Bora embora. Só bora. Só bora. Aqui não foi de onde eu vim, né? Não. Tem as coisas pra pegar, pra abrir. E o bom aqui, velho, que não precisa a gente estar apertando o... Botão pra gente correr, certo? Automaticamente parece que o personagem já corre. É bom. É ótimo. Só bora aqui. Não tem nada. Não tem nada aqui também. Ô, brother. Ajuda aí, velho. Caraca, esse cara só tá camperando, velho. Eu acho que... Ele quer ajuda pra gente levar ele até o final. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Bora botar a lamparinazinha aqui pra ver se tem alguma coisa. Não tem. Tá de boa. Tirar a lamparina. Pra gente não perder. Beleza. Caraca, tanto baú. Tanto baú não. Tanto... Opa. Moedinhas. Vocês viram lá atrás, né? Uma pimenta só era 600 conto. Eu tô com 69 agora. Como assim? E aqui? Não tem nada. Só bora. Vamos embora, Tim. Bora embora. Não tá fazendo nada, mas pelo menos... Sei lá, faz companhia. Companhia, né? Ó, daqui a pouco eu vou chegar a 100 conto. Desse jeito nós vai longe. Nós vai longe. Opa, outra casa vermelha. Aqui, ó. Agora sim. Eu não entendi porque naquela hora apareceu que tinha duas chaves ali e eu só tinha uma, velho. Não entendi, foi nada. Mas tá de boas. Ó, moedinhas. Tá de boa. Opa, tô quase com 100 de moedas, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Só bora. Bora embora que daqui a pouco vai aparecer... Opa, o céu tá claro. Não era pra estar escuro. Chega a estar relampejando. E aí? Não tem... Opa. Sem conto. Sem conto. E aí? Próximo... Próximo acabando que a gente vê aqui. A gente compra alguma coisa. Ó lá. Tá claro nada. Tá bem escuro. Parece que tá claro. Isso aqui dá pra se esconder? Não dá. Aqui, moedinhas. Opa. Caraca, deu medo agora, velho. A tela balançou todinha ali, bicho. Só bora. Pegou aqui. E aqui tem o quê? Tem nada. Nesse canto aqui. Tem nada, tem nada, tem nada. Bora embora. Esse cara tá aí do lado, não sei pra quê, velho. Não tava ajudando em nada. E aí? Ó, eles teletransportam do nada, bicho. Como assim? E aí? Opa. E aí? Só bora. E aqui? Será que a gente vai conseguir abrir? Ou não? Caraca. Vai ficar mais escuro a cada hora, viu, velho? E aqui? Tá de boas. Moedinhas. Opa. Piscou. Pode se esconder? Sim, brother. Tu vai ficar aí, é? Ó, ó. Ó quem tá ali. Ó quem tá ali. Caraca, velho. Se eu não me esconder, se eu tava no sal. Bate embora. Caraca. Caramba. Essa foi por pouco. Foi mesmo, velho. Caraca. Se eu não ficasse aqui, eu tava no sal, bicho. Vai ficar ainda? Vai ainda ficar pior que isso? E aí, brother? Vai ou não vai ficar pior que isso? Caraca, o bicho passou. Levou tudo, velho. Se eu ficasse no meio, ele já sabe, né? Sim, eu quero saber o seguinte. É pra cá? É sim. Vê essa lamparina. Enquanto eu tiver claro, a gente vai usar nada, certo? Só usar quando a gente estiver em algum lugar. Onde que é a chave dessa porta? Bora voltar aqui que eu quero ver o negócio. Eu não peguei tudo aqui. Peguei. Aqui é escuro, não dá pra ver as coisas. Vou usar rapidinho aqui. Opa. Desliga. Isso. E aqui? Não tem nada. Não tá aqui, velho. Deixa eu usar desse lado aqui. E aí? Opa, mais. Oh, daquele jeito que o monstro fez ali, aquela entidade, se me pegasse ali, já era, velho. Ainda bem que eu me escondi, porque senão já era. Opa aqui, velho. Como é que é? É, andei tudo ali. Não achei a chave dessa casa. Vai ficar assim mesmo. Opa. 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 Bora adiantar. Bora adiantar. E aqui, diferente do doors, velho. Não mostra a porta que a gente tá, no caso, o cenário que a gente lá. Lá é porta, né? São 100 portas. E aí? Eu tenho que achar... Eu tenho que sempre ficar perto de alguma coisa que eu possa me esconder debaixo. Tipo aqui. Se visse o monstro aqui, já era. Por quê? Eu não tô me escondendo. Mas também não tem nada pra esconder. Só lá dentro da casa, certo? Opa. Já foi. Uma chavinha. Tá de boas. Só bora. Encontrei mais uma chavinha. Tô com 147 de moedas. E tá de boas. Vou pegar aqui. Tá atruvejando? Não tá? Não tá. Bora, embora. Cadê tu, Tim? Ó, 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 ó. Foi lá fazer o quê? Nada. Como assim? Aquele cara foi lá fazer o quê, velho? Bora. Será que aqui tem quantas entidades, velho? Hã? Opa, chavinha. Não sei de onde é, mas tá de boas. Aquela casa lá atrás, né? Poderia voltar lá, né? Mas tá muito longe. Eu não vou voltar, não. Vou adiantar aqui, ó. Minha casinha aqui tá de boas. Tá de boas. Vou pegar logo isso aqui. Esse aqui também. Vou pegar tudo logo fora. Porque se precisar, a gente se esconde e já tá tudo feito. Quando sair, a gente já sai fora. Opa. Opa. Deu uma balançadinha boa agora, viu, hein? Não apareceu nada, mas balançou. Balançou as cadeiras. E bicho, aqui não tem nada. Vem cá. E será que se vi uma entidade e eu não tiver escondido? Mas estiver dentro daquela casa ali, será que ele pega? Caraca, o bicho aparece do nada, velho. Não vai dar susto em outro, não em mim. Caraca, velho. Duzentas. Oxi. Eu quero sabe o quê? Ah, não. Eu vou pensar em comprar uma lanterna. Só que se eu comprar uma lanterna, eu preciso comprar a pilha também. E é o seguinte. Eu tô com a lamparinha. Mas a lamparinha ainda até aqui... Caraca, susto, velho. Isso foi o rato, velho. Como assim? O rato me dá uma mordida que eu nem vi, velho. Como assim? E susto. Opa. Caraca, veio o rato. De caraca, bicho. O bicho apareceu do nada, velho. Tá nos meus pés. Você viu ali, né? Deixa eu acender isso aqui. Não tem nada. E aí? Não vem nada. Tá de boa. Eita, caraca. Aventura é doido de susto. É aquele, bicho. Opa. Opa. Esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Volta, 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 volta. Vou me esconder, velho, pra ver. Será que vai ter entidade? Ou é só aquele lugar ali? Poxa, depois daquele rato ali eu fiquei cabreiro. Vamos ver. Caraca, bicho. Ó, 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 ó. Ó, ó. E aí? Caraca, bicho. Conquista, desbloqueado, inbernação. Feliz, seja exposto. De esconderijo. E agora aqui, velho. Véi, desse daqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar com 100, velho, porque tá muito escuro, tá vendo? E eu não vou perder minha mão na parinha por causa de... Ixi, velho, meu life ali, como é que tá, velho? Vou ter que comprar alguma coisa, né? Sabe o que eu vou fazer? Caraca. Entra debaixo. É bem, bicho. Sai daqui, é bem, bicho. Sai que é bem, bicho. Tu vai tomar, Tim. Sai daí. Por que que ele não entra embaixo, né, velho? Igual a gente. Véi, o tanto de life que eu tenho, tem que enxergar algum... Ó, lá. Caraca, bicho. Espareceu o Sonic. O que é isso? Um pássaro? Não covafe, velho. Esse é um round. Então é isso daí. Esse foi um round. Se vocês quiserem mais vídeos, Roblox, vocês comentem aí. Se quiser a parte desse jogo. Se quiser a parte 2 desse jogo. Passando além da onde a gente foi, vocês falam. É nóis. E fui, valeu.